Oi, amores! Tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de gravar vídeo, já tava já uma semaninha sem gravar, que tava com o vídeo adiantado Mas estou aqui hoje pra aprontar com vocês, vocês viram no título do vídeo? Até o final desse vídeo, uma nova Jennifer vai surgir Gente, como vocês sabem, nós estamos na quarentena e o fogo no cu habita dentro da gente pra gente fazer merda Só que o fogo no cu habita em mim mesmo antes da quarentena Que pra quem me acompanha aqui já há muito tempo sabe que eu amo mudar de visual Vou colocar aí na tela alguns visuais que eu já tive Já fui morena natural, já fiz luzes, já tive cabelo rosa, já tive cabelo chocolate Fiz luzes de novo, tô morena iluminada, então assim, eu amo mudar de visual É isso, gente! Estava com saudade de mudar de visual, ainda mais agora que eu vou mudar em casa, né? Das últimas duas vezes que eu mudei foi em salão Então eu espero que não aconteça nenhuma merda aqui, nenhuma caca, mas vocês vão ver tudo Espero que dê tudo certo no final, tá? Se vocês já gostam desses estilos de vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos aqui do canal Corre lá no Instagram que eu vou postar várias fotos desse novo visual, com certeza Me segue, acompanha minha vida por lá, sempre posto fotos, stories, converso com vocês pelo direct Aí você consegue de novo no canal, então me segue por lá Toda vez no TikTok e no Twitter, então me segue lá pra vocês ficarem juntinho comigo nas minhas redes sociais Todos juntos e misturados É isso, chega de bala lá, vem apontar comigo E eu acabei de sair do banho, já faz um tempinho Marguei o cabelo, hidratei, por isso que ele tá já secando já, tá meio úmido E é agora que eu vou aprontar neste cabelo, tá gente? Vou colocar pra vocês aí na tela minha foto inspiração para a merda de hoje, meninas Quero fazer duas mechinhas roxas aqui E é isso Aí vocês pensam, vamos ver a realidade Tá gente? Aí eu fui na farmácia pra comprar tonalizante da Salon Line Porque da vez que eu pintei meu cabelo de rosa, eu usei o tonalizante da Salon Line Só que não tinha da cor roxa que eu queria pintar roxo E aí eu lembrei que violeta genciana é um remédio manipulado Pra ferimentos, ferida, queimadura Se eu não me engano é pra isso E é a cor que eu quero pintar o cabelo Aí eu comprei ele e foi uma boa Porque a tinta com certeza ia pagar uns 20 pau E o violeta genciana eu paguei 2,82 Ó Então foi uma boa pra você aí que quer só fazer mechinhas Enfim, fazer uma caquinha pequena no cabelo Dá pra investir e pagar super baratinho Que é, enfim, mais em conta E não agride cabelo E sai mais fácil do que tinta também, né? Porque não é tinta, não é planizante, não é nada dessas coisas, tá? Peguei um potinho e uma colher Pra gente poder fazer essa misturinha Eu vou pegar o creme de hidratação que eu tô usando no momento Pra fazer essa misturinha, tá? Aí eu vou pegar com uma colherzinha Ó Essa quantidade E agora vamos colocar a violeta, meninas Eu vou colocando aos poucos Até atingir a cor que eu quero Agora eu vou colocar uma blusa bem velhinha minha Só pra não manchar meu top Porque eu sou um desastre, uma pessoa E pode ser que eu manche Então Vamos evitar E aí, gente Eu peguei uma luvinha também Porque a minha mãe tem umas caixinhas de tinta Que ela pinta o cabelo todo mês, né? O cabelo, meu Deus E aí eu peguei essa luvinha emprestada Quer dizer Prefara não que não tem como devolver, né? Só pra não manchar a mão Porque Não tô querendo colocar a mão roxa Só com a mexinha mesmo E agora eu vou separar o cabelo Vamos lá Já separei as mexinhas Eu acho que até separei umas mexinhas grossas, ó Duas mexinhas bem grossinhas Porque A minha inspiração A menina tá com totalmente Essa parte descolorida Só que Eu tenho só luzes Tá vendo que o fundo é bem escuro Então eu quero que mostre bem o roxo Não precisa deixar uma mecha mais grossa Eu não quero descolorir Porque eu quero voltar a ser morena iluminada Depois Quando eu enjoar tirar E poder voltar a usar meu cabelo Como está E aí se eu descolorir Cagou, né? Então Vou tentar sim Espero que, né? Fique aparente o rosto Vamos lá Já tem meio de passar a primeira mão da tinta Agora eu vou secar com o secador E depois a gente vem com a segunda mão Tcharam! Ó Nem sequei muito Só dei uma pressa cada Mas tá ficando assim Medo Agora não dá pra voltar atrás Agora vamos aplicar a segunda mão De tinta Merda! Concluído com sucesso Agora eu vou colocar Papel alumínio Agora eu vou esperar Quarenta minutos E volto Com o cabelo pronto Pra vocês verem o resultado Tá? Tô nervosa Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muda, se joga. Conheça uma nova versão sua. Nova vida. A gente tá o que? Fazendo um novo visual. Pra que? Quando acabar a quarentena. Nova vida. Não é mesmo? Mas se gostou do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações. Pra receber uns próximos vídeos. Corre lá no Instagram. Que eu vou postar muitas fotos. Stories. Sempre me escondendo de novo no canal. Então me segue por lá. Também tô no Twitter. E no TikTok. Grande beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.